Salve, salve galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou o Sensei Paulo e hoje eu vim falar para vocês sobre a origem das faixas dos nossos judôlias. Na verdade, todo mundo acredita que as faixas existem desde os fundamentos das artes marciais, mas é exatamente isso que eu vim falar para vocês. Não, as cores das nossas faixas estão muito ligadas à criação do judô. Exatamente, quando o Sensei Jigoro Kami fundou, criou o judô, a partir de então foram pensadas em formas para distinguir os níveis de conhecimento de cada praticante. Você sabia que no judô, inicialmente, só existiam duas cores de faixas? É isso aí, faixa branca e faixa preta. A faixa branca que simbolizava o vazio, a pureza do praticante. Aquele que estava vago de conhecimento, que buscava por um conhecimento e um aperfeiçoamento. E a faixa preta, que se justificava justamente o contrário. Alguém que já tinha bagagem, que já tinha conhecimento e que já tinha um nível de prática, de conhecimento satisfatório. E você sabia que no início, os praticantes utilizavam um uniforme só, um roupão interiço grande, um grande kimono preto, com um cinto largo, só para segurar, fechado. E por volta de 1907, Jigoro Kano, Sensei Jigoro Kano, introduziu o que hoje nós conhecemos como judogi, que é o nosso uniforme composto por duas partes. Chitabaki e Wagi. E o nível estipulado de cada faixa foram também elencados por cores. Dentro de cada cor de faixa, tem uma quantia determinada de técnicas aperfeiçoadas durante o tempo de treino daquela faixa. E quando se faz o exame, você aprende outras técnicas, até chegar à faixa preta. E eu vou falar para vocês também, no decorrer desse mês, sobre as faixas. Para quem acredita que a faixa preta é a última faixa, também se engana. Dentro do judô, a última faixa é a vermelha. A faixa preta tem 5 danças. Depois que você atinge a primeira shodan, você precisa, depois, com a carência de cada faixa, ir graduando posteriormente. Por 5 graduações da faixa preta, mais 3 graduações de faixa coral, a famosa kodansha, e 2 graduações de faixa vermelha. Tá ok? Tudo isso eu vou falar para vocês, nesse mês, nós vamos falar sobre faixas do judô. Tá ok, pessoal? Até mais!